Antes de qualquer coisa, da gente continuar a nossa discussão aqui no Trezinho, eu preciso fazer um anúncio importantíssimo, porque a Jovem Pan, neste momento, tem o seu novo diretor de redação da sucursal Brasília, e eu tenho a honra aqui de apresentá-lo, mais conhecido por todos nós, como Cláudio Dantas. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa casa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer integrar o time da Jovem Pan, só talentos, e vamos trabalhar. TV lá em Brasília, tem aí uma avenida de trabalho, né? A gente poder trazer informações para vocês diretamente da capital da República, diretamente do centro do poder. O Cláudio, onde que nós poderíamos ver seus comentários ao longo da programação da Jovem Pan? Eu vou comentar no Pingo nos Is, e vamos fazer aí algumas inserções ao longo da programação. Quando você quiser, eu estou aqui também. Posso te pedir uma palhinha rapidamente aqui no Trezinho? Como é que você viu essas liberações hoje desses mais 130 presos aí, promovida pelo ministro Alexandre de Moraes? Perfeito. Eu acho que o Moraes está sendo obrigado a fazer essa liberação a conta gotas, após uma prisão em massa, que é uma coisa que nunca se viu na história do país, e que criou uma série de problemas, uma série de questões, impôs ao próprio Moraes, ao próprio Supremo, eu acho que a toda a sociedade brasileira, uma série de desafios, porque não há nada que respalde esse tipo de decisão, é uma decisão excepcional, e a gente precisa ter, em qualquer processo jurídico, você precisa ter a individualização das condutas, você precisa indicar o que cada pessoa fez, para que haja uma denúncia, para que essa pessoa seja processada, e para manter esse pessoal na cadeia, é preciso uma justificativa muito forte, quer dizer, eles oferecem algum risco ao próprio processo, não me parece que ofereçam. Então, o Moraes está sendo obrigado, pelas circunstâncias, a fazer essa liberação, porque virou um grande imbroglio, um imbroglio realmente jurídico, e precisa ser resolvido. Está aí a Paulinha de Cláudio Dantas, aqui na programação da Jovem Ban News, e ele sendo super gentil de estar aqui com a gente no 3M. Obrigado, viu, Cláudio? Boa sorte, bom trabalho. Então, a gente te vê nos pingos, nos isso. E eu te faço uma sugestão, né, ao nosso Gustavo Segré, né, o Silvio Cobaiache, você tem que ouvir os comentários de Fábio Piperno. Esses comentários você vai gostar bastante. Nosso querido Silvio Cláudio Dantas participando aqui com a gente da programação da Jovem Ban News. Obrigado.